Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu havia pensado num sermão totalmente diferente desse que hoje vou fazer. Mas ontem à noite, lendo um pouco mais o texto, eu percebi que existia um fator que nesse contexto do Evangelho de hoje é primordial. Que é fé contraposta ao orgulho. Vamos, Amparçã, dar uma olhada neste texto. O que podemos tirar deste Evangelho que lemos hoje? É o Evangelho histórico. Ele está relatando uma parte histórica da vida de um personagem que é um dos principais do Novo Testamento, que é João Batista. O precursor de nosso Senhor, Deus e Salvador. E aí podemos tirar algumas pequenas conclusões sobre este tema. Primeiro, remordimento não pode ser confundido com arrependimento. Assim como sentir não é a mesma coisa que consentir, a mesma coisa que nós encontramos aqui, que o remordimento interior não vem muitas vezes acompanhado pelo arrependimento. E é engraçado notarmos isso pelo texto, porque Herodes teve um remordimento interior na consciência, mas não teve arrependimento do pecado. Do mesmo modo, podemos sentir o pecado, mas não consentir com ele. Desta maneira não pecamos. Segundo, devemos dizer sempre, em alto e bom tom, que o pecado é pecado. Pecado, não existe meio pecado, subpecado, pecadinho. Pecado é pecado. Não importa a quem nos vamos dirigir. Principalmente se se trata de alguém que tem o dever moral de dar exemplo. Herodes era um deles. O que faz João? João dizia a Herodes que ele cometia grave pecado, continuando amasiado com sua cunhada. Um pecado grave diante da lei e diante de Deus. Pois o rei era aquele que deveria dar o exemplo, ungido como era, a todos os cidadãos do reino. Ele deveria seguir a lei do Senhor e dar exemplo diante de todos. E aí vamos ver os tipos de personagens que encontramos nesse enredo. Herodes, meio místico como seu pai, meio temeroso como seu pai, e às vezes até respeitoso. Nisso ele diferenciava-se de seu pai. Ele tinha um certo respeito por São João Batista. E acreditava que este João era alguém que tinha santidade. Que era um profeta. Mas ao mesmo tempo, Herodes era um hipócrita e um fraco na fé. Porque se deixou levar pelo sussurro do demônio através de sua concubina e por sua filha. Tão ruim ou pior que ela. Segundo personagem, Herodias diz. Que odiava João, aqui diz no Evangelho. Ela odiava João. E sabe por quê? Porque João expunha-a diante de todos pelo pecado grave que ela vivia em concubinato com seu cunhado. E por isso ela queria destruí-lo. Ela não se arrependia do seu pecado, mas queria matar aquele que desvendava o seu pecado diante dos homens. Maldosa, astuta, sem absolutamente nada em seu coração e que usava a própria filha para conseguir o seu intento. Assim está no Evangelho. Não é invenção. Vocês leram agora. A filha, Salomé, manipulada pela mãe, mas igual a sua mãe, do mesmo vaso, do mesmo produto, cheia de veneno em seu coração. Esperando somente a sua oportunidade para subir no posto diante do rei. Fato, em um juramento feito por uma dança sensual e pelo desejo carnal pela enteada, Herodes assede a tudo. O que queres? Te dou metade do meu reino? Basta pedir. Lembram-se das tentações de Jesus? O demônio também perguntou para ele que poderia dar-lhe tudo. Se ele o adorasse. Jesus disse não. Salomé disse sim. Eu quero algo. E encolui-o com sua mãe. Faz com que o temeroso e orgulhoso Herodes. Decapite a São João Batista. Aquele que ele tinha apreço. Que ele sabia que era santo. Que ele sabia ser um profeta de Deus. O que leva Herodes a isso? Orgulho. Presunção de autoridade. O orgulho do rei o ensegueceu. E o impedia de voltar atrás. Porque havia dado sua palavra. O que diriam os demais? Era óbvio que ele sabia o que deveria dizer. Não. Mas ele acede. Justamente. Por causa de seu orgulho. E é engraçado vermos. Que no texto. Nós vamos encontrar. Como ficou Herodes. Herodes. Porque aí vamos ver que o arrependimento sincero. É aquele que não é um simples remordimento de consciência. Ela pede João. Ela pede João. A cabeça. Do mártir. Do santo. Que ele sabia ser santo. E ele faz o que? Ele fica triste. Mas não quis deixar de atendê-la. Pelo juramento que havia feito aos convidados. Sem tardar. Olha como ele não se arrependeu. Sem tardar. Ou seja. Sem titubear. Mandou um carrasco com ordem. Para trazer a cabeça de João Batista. Vocês acham que isso só pode acontecer com Herodes? Somos anjos? Não pecadores? Somos imaculados? Não podemos nos desviar? Só porque estamos sentados numa igreja? Pode acontecer com qualquer um de nós. Se não trilharmos o caminho da fé. Que nos faz seguir os mandamentos do Senhor. E que nos mostra claramente. Isto é santo? Isto não é santo. É possível que cheguemos a esse destino erodiano? É possível. Somos homens. Basta não cuidarmos de nós. De nossa fé. De nossa espiritualidade. De nosso amor por Deus e amor ao próximo. O orgulho. O orgulho. Que nos cega. Dando ouvidos aos maus. E a sua maldade. Cauterizar a nossa consciência assim como cauterizou Herodes. É uma linha tênue que separa. Essa consciência que ainda mantém-se clara da outra que já não se importa mais com o que aconteça. E o pecado vira uma rotina. Uma linha tênue. Se a cauterizarmos. Estaremos perdidos. Não nos daremos mais conta. Do que é certo. E do que é errado. E faremos coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Assim como fez Herodes. Arrependimento. Não é um sucinto remordimento. E nem um reconhecimento do pecado. E. Para terminar. Me veio ontem também. A leitura. Da Santa Escada. O livro de São João Clímaco. Que ele nos traça. Uma ascensão. Até a feoses. Até a iluminação. Para chegar a Deus. Em meio a tudo isso. Herodes. Herodíades. E Salomé de um lado. Com sua consciência. Destruída. Pelo pecado. Porque assim o desejaram. De outro. João Batista. Que deu sua vida. Pela verdade. Sem calar-se diante do pecado. E da injustiça. De um governante corrupto. Lascivo. E do pecado. Que o Senhor nos dê a força e a coragem. Por nossa fé. para sermos. Para sermos sempre como João o batizador. E não como o trio. Herodes. Herodíades e Salomé. Termino com as palavras do próprio santo João Clímaco. Onde ele diz. Onde ele diz. Falando sobre o capítulo. Da preservação contra a soberba e o orgulho. A soberba. O orgulho. É a negação de Deus. Invenção dos demônios. Desprezo dos homens. Mãe da condenação. Filha dos louvores humanos. Argumento de esterilidade espiritual. Desterro da ajuda de Deus. Precursora da loucura. Ministra das quedas e dos pecados. Fonte de ira. Porta do fingimento. Castelo dos demônios. Guarda dos delitos. Criadora de crueldade. Rigoroso inquisidor das culpas alheias. Juiz cruel dos homens. Adversário de Deus. E raiz das blasfêmias. Seu princípio. É a vanglória. O meio. É o menosprezo do próximo. A ostentação. Das próprias virtudes. Falsas logicamente. E estimação de si mesmo. Oxalá. Deus nosso Senhor. Na sua infinita misericórdia. Bondade para conosco. Não permita. Nunca. Que. Sejamos. Orgulhosos. Porque isso vai nos enseguecer. E aí. Todas as virtudes. Cessarão. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém.